o cara tá pica se já for sinal em ó os games battle 1 far cry 6 já posso jogar já posso jogar far cry 6 ela tem que comprar todos aqui eu tenho que comprar além de assinar o serviço tem que comprar isso se eu clicar aqui no gravel vamos ver o que acontece gravel jogava experimente a potência dos jogos de pc na geforce e caralho 44 reais por mês prioridade para ter acesso a servidores sessões de jogos mais extensas rtx on filho e tem seis meses ali também não prefiro prefiro de graça de graça primeiro aí eu posso jogar por 30 minutos o game é isso acho que não tá valendo não invidia 30 minutos porque botei jogar e não apareceu nada jogar porra mas porque já for sinal está com capacidade completa na sua região no momento atualize agora para obter acesso prioritário com tempos de espera mais curta eu vou ver o upgrade som vai para aquela porra de pagar né ocorreu ou no erro em la rede por favor checar tu conexão e reintenta porque a nvidia não botou esta porra no brasil agora ela se eu pagar esta porra aqui eu vou conseguir jogar os games será que dá pra gente fazer aqueles cartão falso do do nubank já viu a opção do nubank de criar cartão falso e caralho velho imundo joga essa amor que isso cara deu 45 reais não caô que isso puta que me pariu caralho eu ia comprar cara porra porra sacanagem mas não faz isso não cara caralho não precisa não eu ia comprar essa merda para mostrar para vocês continua conta gratu a prioritária caralho agora o melhor assassino credo revelation half-life 2 portal vai ligar o iam e legend galerinha então está porra houve um problema e aí Assassin's Creed Revelations Puta que me pariu 66 da fila Ainda paguei Pagando, tô no lugar 66 Vamos ver um jogo que ninguém quer jogar Hitman Hitman É Hitman De festa, porra Cara, a posição Acho que é foda-se Eu gostei mais do Xcloud até agora Os caras vão querer o jogo que você não precisa pagar Eles vão querer o de graça Não, eu achei 44 reais Pra você ainda Ter que ter os jogos, eu achei meio Meio zoado Prefiro na Microsoft É, o Game Pass é melhor pra quem não tem condição de ter um PC Ih, Firewall Porra, que isso, cara Porra, pede pra tu ligar Logar na porra 32 vezes Ah, eu tô tipo Instalando o jogo num Instalando o jogo no computador da NVIDIA Pô, tá estranho o gráfico, eu lembro que o gráfico eu lembro que o gráfico eu lembro que o gráfico é muito diferente disso Ah, não, essa é outra fase Tô confundindo Tô confundindo com o do barco E assim, o seu descanso do programa não levanta nenhum ombro Bom, se ele acha que nós estamos subindo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem delay Tem delay Tem delay Tem delay É, a minha cabeça tá em cima da parada Provavelmente É, tem uma É, tem um delay Mas, ó Cara, tem um delay Mas, foda-se Tem um delay, mas é muito baixo Agora ficou bom Tava estranho no início Agora tá perfeito Espiana, algumas conversas São mais importantes que outras Escute atentamente Eles já fizeram a tradução pro outro Hitman Mais novo, não, né Botar o V-Sync adaptável Não, mas tá bom, cara Ficou bom Eu não sei se se botar o V-Sync adaptável Vai ficar cortando a A tela aqui Eu também não lembro como faz nada aqui no jogo Essa aqui é a segunda fase Eu acho Como é que esse maluco não viu o careca da Adriana ainda? Agora O gráfico Não achei tão bom não, cara Eu não sei o que eu poderia fazer aqui, né Alguém já jogou essa fase aqui Pra saber Tá mostrando o ping, é Mas a minha tela tá em cima do ping O ping tá 29 Zero perda de pacote Zero perda de pacote Tá perfeito, cara Pegar o martelo É tosco o jogo? Eu lembrava que era bem feito É tosco? A cerca Será que se eu pegar o pé de cabra aqui eu consigo Cadê o pé de cabra? Como é que eu faço pra bater no cara? Eu não lembro também Eu consigo bater nele de frente Ah tá Por que você tá abaixado, o careca da Adriana? Matou o maluco e fica parado Psicopata é legal, né? Não sei, não lembro mais Porra, não lembro mais de botão do game, cara É uma foda Trocou de roupa, é o caralho Eu não lembro mais Tem que começar de novo Eu acho que na primeira fase ele mostra Ele foi direto pra segunda Eu já tinha passado dessa Bom, é melhor a gente botar um jogo que a gente saiba jogar, né? Que eu não lembro do ritmo Vamos lá Ai, ninguém virou membro na live de hoje, mano Isso que é foda Isso que enfraquece o streamer Isso que enfraquece o streamer Cara Cara, a qualidade tá Pô, dá pra jogar tranquilo, cara Dá pra jogar tranquilo Pô, é um serviço que você não Você não precisa ter porra nenhuma, cara Você só precisa ter um computador com uma internet É, a qualidade A qualidade tá um pouco melhor Tá melhor Que o do PS4 Que tá em 60 Em 45 quadros 50 quadros É, o delay você acostuma Mas realmente é um serviço Interessante, cara Pra Pra quem não tem Caraca, esses pulos da Lara São uma foda Mas vou te falar Os primeiros jogos da Lara Da Lara Croft Que prestaram Foi esses aqui Esses três Os outros eram terríveis Tomb Raider 1, 2 e 3 Eram muito ruim E esses aqui Eles mudaram Copiando O Uncharted, né Qual a largura de banda Você recomenda? Cara, não sei Tem que testar, pô Aqui o ping tá em 30 Ali É, com o ping em 30 Você sente um Um delay Mas é mínimo, mínimo, mínimo Que você acostuma Agora, o jogo tá dando umas quedas aqui Que pode ser que seja do jogo Eu não sei se é do Vamos tirar aqui Vamos botar Tirado muito alto Vamos botar no alto Agora ficou mais liso, ó Não, continua dando As mesmas travadinhas Você não sabe se é do É, pode ser que algumas coisas incomodem Realmente Música Tchau 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 Obrigado.